Eu escutei dizer que tu hablaste ayer Que estás pensando em volver a mim E te entristeces ao saber hoje como estou Mas tu tendrias que compreender Que aun conservo um pouco de orgulho em mim E agora quase morto eu tenho aquel amor Mas não te deixaré seguir vivendo assim E minha vida se mudou De o que agora nada sou Eu me perdi E no submundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou A creer em amor Se não tenho a ti E se um dia Decides voltar aqui Então, meu alma, sei que se elevará Mas se não é por amor Olvídate de mim Olvídate de mim Olvídate de mim Olvídate de mim sem saber se vou a acreditar no amor, se não tenho aqui. E se um dia decide voltar aqui, então minha alma sei que se elevará, só você bem sabe quanto eu te dou, mas se não é por amor, olídate de mim. Olídate de mim, olídate de mim, olídate de mim, olídate de mim. Olídate de mim, olídate de mim, olídate de mim. Olídate de mim. Olídate de mim. Olídate de mim. Olídate de mim.